Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje tem esse bolo de chocolate, gente, maravilhoso! Fica muito fofinho e não vai leite! Se você já é novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe o seu gostei e vem conferir essa receitinha comigo até o final! Então aqui, meus amores, para a gente fazer esse bolo de chocolate, vai precisar de dois ovos inteiros, uma xícara de açúcar, eu estou usando a refinada, mas pode ser a cristal também, duas colheres de manteiga, agora vamos mexer bem esses ingredientes. Se quiser fazer no liquidificador, também pode, tá? Mas esse bolo é muito facinho, dá para fazer na mão tranquilamente. Agora eu vou colocar meia xícara de chocolate em pó, você pode estar usando o chocolate da sua preferência também. Lembrando que eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo, certinho. Vou pôr também duas xícaras de farinha de trigo. Vou adicionar também uma xícara de água morna. E agora eu vou mexer bem esses ingredientes. Agora eu vou acrescentar uma colher de fermento em pó para bolo. Está pronta a massa do bolo de chocolate. Peguei aqui uma assadeira como essa, passei manteiga, polvilhei chocolate em pó. Essa assadeira tem 20 por 30, tá? Então agora eu vou despejar toda essa massa aqui, levar o forno pré-aquecido a 180 graus. E o forno já está pré-aquecido. Assim que estiver assado, eu volto para mostrar para vocês. Enquanto o nosso bolo assa, nessa caneca eu vou colocar uma colher de manteiga, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de chocolate em pó. Agora eu vou ligar o fogo e vou mexendo essa misturinha. Prontinho. A calda já ferveu aqui. Agora eu vou desligar, vou deixar esfriando enquanto o bolo assa. Então, por aqui, meus amores, o bolo já assou, deixei esfriar um pouquinho. Agora eu vou perfurar ele assim, com o garfo. Já vou passar aqui a cobertura. E agora aqui, meus amores, eu vou jogar um pouquinho de chocolate granulado. Prontinho, gente. Agora eu vou cortar um pedacinho para mostrar para vocês de pertinho como ficou. Então, olha aqui, gente. Que delícia que ficou esse bolo. Muito fofinho. E é muito saboroso também. Vale a pena estar fazendo aí na casa de vocês. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos, compartilhem com a família, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, me segue no Instagram, que lá vocês vão estar acompanhando o meu dia a dia em tempo real. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!